Não é preciso perder muito tempo no supermercado para perceber. Tudo está mais caro. A inflação acumulada medida pelo IBGE em março, de 11,3%, foi puxada pelo reajuste dos combustíveis. Mas os alimentos também seguem nas alturas. A alta do tradicional prato feito, o queridinho dos brasileiros, foi ainda maior, de 23%, mais que o dobro do acumulado do índice nacional de preços ao consumidor amplo. A cantina de Dona Francisca tem quase 25 anos e por aqui ela serve café, lanches e almoço, até o final do dia. O espaço que fica no mercado central tem um prato feito que está custando 15 reais. Mas há cinco meses o valor era outro, 12 reais. O povo quer pagar menos, mas não entende o custo que a gente está comprando. Porque todo dia aumenta a carne, a verdura, a fruta, tudo. O gás, o gás estava aumentando quase toda semana. A gente está pagando 120 reais no gás. Agora baixou mais cinco, aí pronto, a gente está pagando 115. Mas a dificuldade é grande. A população sente no bolso o aumento nos preços do mercado e também os donos de restaurante e pequenos estabelecimentos. A situação na cantina de Dona Rezende é parecida com a de Dona Francisca. Para ela, tudo está difícil e caro. O prato feito, por exemplo, custa 13 reais e a quentinha, 8. Ela explica que não pode aumentar tanto o preço por causa dos clientes. A gente chega no supermercado, hoje é um preço, amanhã é outro. Acima de tudo, a gente tem imposto que o governo nos cobra absurdamente. E para mim me manter no simples nacional, eu preciso ter os meus impostos pagos. E isso é muito complicado porque não é uma coisa pouca que você sabe que o imposto do nosso estado é o mais alto. E assim, tem tudo isso. Tem funcionário, tem FGTS, tem NSS. E a gente precisa tirar de um lucro que acabou. A gente não tem mais lucro. Na cantina de Dona Francisca, assim como a de Dona Rezende, existem funcionários contratados com carteira assinada. E com os preços dos alimentos tão altos e outros produtos também, fica difícil ter uma renda boa no final do mês. A renda no final do mês mudou? Mudou muito porque aumentou tudo. A gente ia para o supermercado e comprava R$ 2.000, R$ 2.500, hoje já não dá mais para fazer a feira que a gente fazia por esse valor. Porque todo dia que chega no supermercado tem aumentado as coisas, os cereais tem aumentado tudo. A gente não sabe mais nem o que fazer para trabalhar. E não tem nenhuma expectativa, pelo menos eu não vejo, nenhuma expectativa de melhora. A gasolina, o preço lá em cima. Eu preciso de gasolina. Eu preciso para me movimentar. Toda a minha mercadoria que chega vem pelo combustível. E é tudo isso. Tudo muito difícil. Não tem nada fácil.